Ora, vamos então apresentar a introdução à parte 2 relativamente à rede de Petri. Continuando a última apresentação, a organização desta apresentação vai ser a seguinte. Primeiro vamos falar da rede de Petri generalizada, depois vamos ver um exemplo sobre a modulação com uma rede de Petri generalizada, vamos falar da rede de Petri com capacidade finita e depois o exemplo da limitação de capacidade, que vai ser o mesmo exemplo que o exemplo 1, mas com a nuance. O que é que é uma rede de Petri generalizada? Uma rede de Petri generalizada tem pesos diferentes de 1 associados aos arcos. Enquanto que a rede de Petri normal ou elementar tem um peso 1 associado aos arcos, a rede de Petri generalizada pode ter pesos diferentes de 1. Portanto, aqui agora a questão é como é que se valida uma transição e como é que se dispara uma transição numa rede de Petri generalizada. Portanto, como é que funciona a validação numa transição neste tipo de redes? Portanto, os lugares antecedentes da transição têm de ter um número de marcas igual ao especificado no arco. Portanto, neste caso, este arco tem três marcas, que precisa de três marcas para validar a transição T1 e só temos uma. Enquanto neste arco só precisamos de uma, portanto temos duas, temos marcas suficientes. Já no exemplo 2I, temos mais uma marca no lugar P1 que não chega para atingir as três e continuamos a ter duas marcas no lugar P2 que chega para validar a transição T1. Portanto, quer no caso I como no caso 2I, a transição T1 não está validada. Quando é que estaria validada? Estaria validada se, entretanto, for depositada aqui outra marca. Neste caso, nesta situação que estamos agora a ver, a transição T1 já está validada. Vamos ver agora como é que funciona o disparo de uma transição numa rede de Petri generalizada. Portanto, neste caso, como estamos a ver, a transição T1 tem, no lugar P1, três marcas, que é o suficiente para validar a transição T1 e tem mais do que uma, que é o suficiente para validar também, através deste arco, a transição T1. Então, o que é que corresponde o disparo do T1? O disparo de T1 corresponde a retirar três marcas aqui do lugar P1. Portanto, estas marcas vão desaparecer daqui. retirar uma marca do lugar P2 e depositar uma marca no lugar P3 cuja o nome não está aqui, vou pôr aqui, P3 e depositar duas marcas no lugar P4. Portanto, a representação equivalente é que está aqui do lado direito faltando também aqui o nome do lugar P4. Portanto, passamos a ter uma marca em P3 e duas marcas em P4. Portanto, resumindo, retiramos o número de marcas especificado nos arcos de entrada e depositamos o número de marcas especificados nos arcos de saída. Portanto, não há uma correspondência entre o número de marcas que saem dos lugares antecedentes e os números de marcas que aparecem nos lugares posteriores da transição. Vamos considerar o seguinte exemplo que é um exemplo que está disponível na 70. Portanto, é um exemplo de manufatura em que temos dois tipos de componentes. O componente do tipo A e o componente do tipo B. O componente do tipo A entra no buffer BA. O componente do tipo B são armazenados no buffer do tipo B. Depois de entrarem para os respectivos buffers. Há uma máquina, M, que vai montar dois componentes do tipo A com três componentes do tipo B. Dessa montagem resulta outro produto que vai ser depositado no buffer BR, o produto resultante. Portanto, este que depois sai do buffer sendo representado por R. Portanto, a questão é como é que podemos modular este sistema com uma rede PETRA. E uma solução utilizando uma rede PETRA generalizada é o que está aqui mostrado. E, portanto, o que é que temos? Temos uma transição Poço T1 que, quando disparada, vai meter uma marca no lugar P1. O lugar P1 modela o buffer de entrada. Da mesma forma, temos uma transição fonte T2 que, quando disparada, mete uma marca no lugar P2 que modela o buffer B. Depois, temos outra transição T3 que, quando disparada, vai retirar duas marcas do buffer A três marcas do buffer B e vai passar uma marca para um lugar P3 que modela a máquina. Portanto, neste caso, seria a máquina a funcionar. Quando a máquina acabar de funcionar dispara o T4 e deposita-se uma peça representando o buffer no lugar P4 que representa o buffer BR que representa que temos um produto montado armazenado neste buffer. Quando o T5 é disparado o T5 é uma transição Poço a marca sai do lugar P4 e representa a saída do produto resultante do sistema. Portanto, vamos considerar uma possível evolução desta rede definida por uma sequência de disparo. A sequência de disparo está representada por esta sequência S é um conjunto sucessivo de transições que são disparadas sequencialmente. Portanto, será T1, T1, T2, T2, T32, T3, T4. Portanto, seguindo esta sequência disparando primeiro o T1 corresponde a depositar uma marca no buffer de entrada BA. Disparando outra vez T1 metemos outra marca no buffer BA. Disparando T2 metemos três vezes portanto, metemos três marcas no buffer BB. Portanto, neste instante o que é que a carreira de Petri modela? Modela que o buffer A tem duas peças e o buffer B tem três peças que são exatamente as peças necessárias para validar a transição T3. Portanto, a transição T3 nesta situação está validada e podemos separar a transição T3 que é a próxima transição a ser disparada. Portanto, ao disparar retiramos uma marca daqui outra marca daqui e três marcas do lugar BB. Portanto, e passamos a depositar uma marca na máquina que significaria que a máquina estava a funcionar. Por fim, temos aqui outra transição disparada que significa que a máquina acabou de maquinar o produto e esta marca sai daqui e a parceria em BR significando que já tínhamos uma peça produzida. Está bem? Muito bem. O problema com este modelo é que a máquina só pode fazer uma montagem de cada vez. Portanto, só pode produzir um produto de cada vez. E a rede como está permite outras situações que não correspondem a esta situação. Por exemplo, vamos supor que eu metia aqui um conjunto significativo de peças no buffer A. Portanto, quer dizer que o buffer A tinha mais do que as duas peças necessárias. E a mesma coisa com o buffer B que tinha mais do que as três peças necessárias. Portanto, eu ponha aqui um conjunto de espados de T2 que tinha aqui uma série de peças. Não interessa quantas, mas mais do que, por exemplo, seis. Neste momento, eu posso disparar a transição T3 uma vez que tirava duas marcas e três marcas daqui e metia uma marca aqui a dizer que a máquina começava a fazer uma montagem. O problema é que enquanto a máquina está a fazer uma montagem eu tenho marcas suficientes para poder disparar sobre o T3. Embora não devesse, mas neste caso a rede permite e então eu podia disparar outra vez retirava mais duas marcas daqui do P1 retirava mais três marcas do P2 e passava a ter duas marcas em M. Ora, duas marcas em M neste caso não têm significado físico porque a máquina não pode fazer duas montagens ao mesmo tempo. Portanto, a questão é como é que nós podemos resolver isto? E então, para isso, temos de usar uma rede de Petri de capacidade finita. O que é que é uma rede de Petri de capacidade finita? É uma rede que tem lugares com capacidade limitada. Até agora vimos redes de Petri elementares cuja capacidade de cada lugar é infinita, teoricamente. Ora, neste caso reparemos aqui no lugar P2. O lugar P2 tem uma capacidade que é infinita a 2. A capacidade do lugar P2 é 2. Ora, se houver um lugar com esta especificação passamos a ter uma rede que se chama rede de capacidade finita. E então, reparemos que eu disparando uma vez T1 passamos a ter menos um lugar uma marca aqui e passamos a ter uma marca em P2. Disparando outra vez T2 passamos a ter menos uma marca aqui e mais uma marca em P2. A partir daqui o T1 não pode mais ser disparado. Porquê? Porque a capacidade do lugar P2 é atingida. Só poderá ser disparado quando o T2 for disparado. Quando o T2 for disparado vai tirar uma marca daqui e já há espaço para já temos a capacidade outra vez não no limite. A questão agora que se põe é como é que nós poderemos transformar uma rede de capacidade finita numa rede elementar ou generalizada mantendo a mesma propriedade do lugar tendo uma capacidade finita. E então para encontrar uma rede de PET equivalente a rede de PET de capacidade finita vamos ver uma técnica que corresponde ao seguinte. Se nós quisermos limitar a capacidade do lugar P2 a 2 como temos aqui explicitamente equivale a equivalente ao que está aqui. Ou seja, criamos um lugar complementar P'2 cuja marcação inicial é a capacidade que nós queremos limitar o lugar P2. Portanto, a capacidade que nós queremos limitar o P2 é 2. Portanto, vamos pôr aqui uma marcação inicial de 2. Isto vai limitar a capacidade de 2. Como é que nós podemos comprovar isto? Ora, se dispararmos T1 uma vez retiramos uma marca daqui de P1 e outra marca daqui de P'2 e depositamos uma marca em P2. Se voltarmos a disparar o T1 retiramos uma marca daqui outra marca daqui e voltamos a ter uma marca em P2. Ou seja, a capacidade foi atingida. Quer dizer que não podemos mais disparar o T1. Se tentamos disparar o T1 não temos marcas em P'2. Ou seja, não é possível disparar o T1. Só será possível disparar o T1 quando o T2 for disparado. Ou seja, quando o T2 for disparado isto naturalmente seria ligado a outros lugares. Esta marca seria aqui e apareceria outra vez uma marca aqui permitindo haver outro disparo de T1. Assim, há uma relação matemática entre a marcação de P'2 é igual à capacidade do que nós queremos limitar do P2 menos a marcação existente no P2. Ou seja, inicialmente a marcação será igual a 2 que é a capacidade que nós queremos limitar menos inicialmente não tenho nenhuma marca 0 ou seja, será 2. Portanto, esta relação verifica-se sempre em qualquer que seja a evolução da rede esta relação matemática verifica-se. Há uma é por isso que o lugar P'2 é um lugar complementar. É um complemento da marcação de P2. Ora bem, relativamente ao exemplo anterior em que não tínhamos o problema do M por deter mais que uma marca e não sendo a situação a modular realística como é que resolvimos esse problema? Desta forma criando então um lugar complementar ao lugar M agora vou chamar ao lugar P3 o M ON quer dizer que a máquina está a funcionar e ao lugar que diz se a máquina está ou não livre o M OFF portanto, neste momento esta marcação inicial diz que a máquina está livre ou seja se separássemos aqui vamos supor duas vezes a T1 e depois três vezes a T2 já tínhamos marcas suficientes para fazer a primeira peça para modular a primeira peça disparando o T3 vamos disparar o T3 agora porque ela está validada esta sai daqui esta sai daqui estas três também vão ser eliminadas e aparece aqui uma entretanto disparando esta marca esta também sai daqui e aparece a marca aqui ou seja reparem bem que agora o T3 não pode ser disparado enquanto a marca não for devolvida para aqui só é devolvida quando a máquina terminar de processar ou de fazer a montagem o T4 é disparado esta marca sai daqui aparece uma marca aqui a representar que o produto já está produzido e é devolvida à marca para permitir que a máquina seja outra vez ativada no próximo ciclo para concluir faço só mais uma questão um desafio que é como limitar a capacidade de um buffer por exemplo um buffer BB a seis marcas e atenção que agora isto é uma rede de PET generalizada portanto o princípio é o mesmo mas é preciso ter atenção a marcação ou o peso desculpem o peso associado ao respectivo arco termino só com as referências se vê onde estes exemplos estão é 282 e também o livro do René David do Asana Alá sobre redes espétricas que é uma bíblia neste domínio e assim termina esta apresentação espero que tenham gostado e aí o